Neste período de isolamento ou distanciamento social, a Secretaria de Educação implantou um método para manter os alunos da rede municipal em atividade, inclusive interagindo com os familiares. Nós temos dois tipos de roteiro, um roteiro de orientação, esse roteiro ele é destinado às famílias cujos alunos estão na educação infantil e alunos com deficiência. Esses kits para o infantil, além da orientação também, a família vai receber um livro de literatura com uma orientação. E para o aluno do ensino fundamental. Os alunos do primeiro ao quinto ano de escolaridade, o foco desse roteiro, desse kit pedagógico, são atividades complementares que vão enriquecer o trabalho que foi feito nesse início de ano e nos anos anteriores. Nós vamos ter o roteiro com as atividades, com esse foco complementar, mais o livro didático, que é do programa do governo federal PNLD, e o livro de literatura que também acompanha esse kit. Então ele tem, de acordo com a faixa etária das crianças, nós temos um enfoque diferenciado. Adriana é mãe de aluna que estuda na MF Prada e ela foi até a unidade escolar para retirar o material. Eu acho ótimo, né, porque infelizmente com essa doença, né, está atrapalhando bastante o aprendizado, né, e vai auxiliar bastante, né. Outro formato já utilizado pela secretaria e incrementado neste período são as atividades remotas, principalmente pelo PAI, Portal de Aprendizagem Interativa. Além do material impresso, nós temos os recursos tecnológicos, né, que estão na plataforma SME. O PAI, é o Portal de Aprendizagem Interativa, traz o quê? Jogos, atividades, vídeos de contação de histórias. O acesso é muito simples, né, acessando a secretaria, a página da Secretaria Municipal de Educação de Limeira. Logo na abertura já tem o ícone PAI, que é o Portal de Aprendizagem Interativo. Ele é aberto, né, para toda a população. E aí, dentro desse portal, nós temos diferentes recursos. Gabrieli é aluna do quarto ano da Escola Laércio Corte e nos conta como está sendo esta experiência. É, foi bem legal eles abrirem esse site para a gente, porque aí a gente pode ler os livros que tem lá na biblioteca, pode ver bastante coisas, pode ver vídeos de histórias. Gabrieli disse que adora frequentar a escola e está sentindo muita saudade dos colegas e da professora. A primeira coisa é abraçar todo mundo, de tanta saudade. Enquanto a volta não acontece, ela aproveita e manda um recado para a professora. Professora Cláudia, eu estou com muita saudade de você. Enquanto ainda não estou tendo aula, eu estou abrindo esse aplicativo aqui, que me ensina bastante coisa. Mas eu quero muito que volte às aulas. Beijo. Eles querem, de fato, pesquisar. E quando a secretaria ofereceu essa condição para que ela pudesse pesquisar, buscar outros tipos de ensinamento, ficou mais fácil para ela. Então eu achei muito importante esse trabalho da secretaria. O pai aprova o método adotado. E esse trabalho faz com que ela desenvolva no intelecto esse desejo de não ficar distante, mas de continuar aprendendo dia a dia. Muitos relatos de muitas escolas, de pais entrando em contato, postando no Facebook, entrando no Face e nas mídias sociais das escolas, elogiando, parabenizando pelo trabalho, enfim, entendendo esse momento, que é um momento de união de esforço. O secretário da pasta comentou sobre as decisões que foram necessárias a serem tomadas em função da quarentena. Montamos rapidamente uma comissão para estudar os diversos assuntos, que na verdade foram, tem a questão do calendário, tem a questão dos termos contratuais, a legislação, recursos humanos, enfim, a parte pedagógica, tudo aquilo que envolve o âmbito da secretaria municipal. E a partir daí começamos a investir mais na estrutura para garantir o acesso a todos os estudantes a pelo menos um tipo de material. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.